Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno? Hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador, pessoal. E aqui é o seguinte, estamos aí bem no campeonato russo, na Liga Russa, na Copa da Rússia também, porém na Champions League tomamos o sacode de 3x0 lá no Camp Nou, a gente vai ter o jogo de volta, mas vai ser no outro vídeo, não vai ser nesse aqui ainda, então nesse vídeo a gente tem 3 partidas da Liga pela frente, então vamos lá sem enrolar, o time está muito bem na Liga, estou fazendo muito gol, vamos lá, vamos seguir a pegada aí, é difícil tirar o foco da Champions League, porque a gente vai ter que reverter aquele jogo, mas vamos tentar, vamos tentar jogar aqui com todo o nosso foco na Liga. Boa bola, vamos lá, Fernando dominou, o menino vai chegando, a bola é para ele. Vamos lá, era o mano a mano, puxou para o elástico, bateu para o gol, Budakov, meteu o elástico ali e foi para cima. Esse é um chute meio difícil de fazer, cara, o goleiro quase sempre pega, velho. Olha os caras chegando, a bola na trave, que bola estranha, parece que nem ia dar em nada. Boa, cheguei para a treta e olha só o chute quase, velho. Sorte que o Gizão não parou ali, né, porque era uma falta boa, os caras continuaram. Precisa para tentar roubar e trombei, acabei não conseguindo nada ali. Vamos, Rave Garcia passou, é você filhão, vai. Tem tranquilidade, bateu para o gol. Para fora, Rave Garcia. Está aí, final de jogo, 0x0 feio, cara. A gente tentou algumas jogadas aí, mas nada muito produtivo, olha só. Chutamos quatro bolas, duas no gol, os caras duas e apenas uma no gol. O goleiro dos caras melhor em campo, 7.5. As poucas chances que a gente teve, o goleiro salvou. Jogo bem feio, cara. Bom, vamos para o próximo aqui, vamos dar continuidade. Primeiro jogo horrível. Vamos ver se a gente tem melhor sorte. Olha só, contusão no treino. Rave Garcia, sete dias de fora. Um grande jogador do time, vai ficar de fora. Só espero que ele volte antes do jogo do Barcelona, né. Vamos pegar aqui o Rubim Kazan, que é um time mais enjoado. A gente tem que ganhar, velho. A gente tem que continuar nessa pegada forte aí. A gente não pode perder o foco, não, cara. A gente quer o Barcelona, mas a gente tem que ganhar aqui. Nex Teixeira, era eu. Vamos, Soloviev. Agora sim, menino, faz para fora. Não. Não, já errei três, cara. Três gols em 13 minutos. Olha o chute do cara. Eu vou tirar esse bagulho da perna esquerda aqui e vou colocar o chute de trivela. Porque quando eu tenho o chute de trivela ativado, o cara não chuta de esquerda quase. Porque a esquerda dele nem é boa também. Eu estou deixando sem ativar para melhorar a esquerda, né. Fazer gols de esquerda para subir mais estrelas. Mas está foda. Tem hora que ele perde gol que se ele mandasse de trivela ele fazia, cara. Isso que é foda. Vamos, Fernando. Vamos embora, filhão. Menino, tocou no meio. Alex Teixeira. Segurar e devolver. Huck. Boa, a bola do Huck. Menino, toca para o meio. Quem é que chega? Soloviev. Soloviev. Está lá. Jogada trabalhada, cara. O time chegou tocando. O menino puxou rápido. Já jogou no meio. Soloviev. Quase que um voleio ali, né. Pegou de primeira. Bonito. Está lá, mano. Está lá. Jogada bem feita. E é mais uma assistência para a conta, né. Linda, linda bola. Fernanda. E nas costas, essa devolução. Mas o menino vai para cima. Botou na frente. Eu acho que não está no dia dele, cara. Não é possível. Já deram uns quatro, cara. Onde foi essa bola? Boa. Vamos embora, vamos embora. Opa, juizão. Aí é cartãozinho, velho. É cartãozinho amarelo. Recuperou na raça ali. Já ia botando velocidade. O St. 9 teve que apelar, né. Bom passe. Bom toque. Isso com calma. Fernando. Está meio sem opção. Alguém tem que encostar. Soloviev. Hulk. Soloviev. Pode pintar o balão para a área. É para o menino no peito. Tui para fora. Puta merda, cara. Esse merecia uma placa, hein. Colou no peito e já mandou. Não está no dia dele, cara. Ele está tentando, mas a bola não está querendo entrar, velho. Linda. Linda. Escapou bem. Escapou bem. O cruzamento é bom. Alex Teixeira. O goleiro pega. O goleiro pega. No meio também o cara bateu, né, velho. Ganhei dois êxitos. Eu estava tentando um bom tempo de acertar cruzamento. Vocês viram que eu tenho só cinco cruzamentos certos na carreira. Porque como eu sou um atacante central, dificilmente eu levo para a ponta para cruzar. Então, preciso fazer mais isso para ganhar êxito. Olha só. A bola sobrada. O cara não vai chutar. O cara não vai fazer nada. Tocou atrás. Hook. Aí já tocou na fogueira. Já, né. A bola para. Tira daí. Vai sobrar. Olha só o perigo. O goleiro na trave. Vamos. Sem entregar. Isso, garoto. Boa, menino. Com calma, isso. Cucão. Tocou no meio. Vai girando. Isso, Alex Teixeira. Vamos, Fernando. Cheguei. Isso, Fernando. Isso. Está acima deles. E agora, garoto? Tudo no travessão. Estou falando que não está no dia dele, cara. Que chute estranho. Chute alto, velho. Geralmente, chuta no canto. Não sei por que a bola subiu tanto. O cara é carnice, hein, mano. O cara é chato demais, velho. Então, vamos para cima, vai. Vamos para cima. Está isolado. Tem que ir para cima. Não tem jeito. O time está na retranca máxima. Retranca total. Chapéu em ninguém. Vamos. Faz o gol. E vai dar falta de ataque. Ou não. Não, não deu. Sei lá o que ele quer dar. Apareceu uma vantagem ali que eu não sei para quem foi. Porque a gente não levou vantagem. Os caras menos ainda. Só sei que eu acho que o cara talvez tenha tomado uma caneta aqui na origem da jogada. É uma caneta, vai. Ó. Vamos a caninha. Caninha 5x1 aqui, ó. Que beleza. Meia bugada, mas tomou, né? Bom passo. Menino, os caras caçam demais, hein. Os caras caçam demais ele, hein. E ele vai levando. Vamos. Aperte esse goleiro aí, cara. Os caras caçam demais o garoto. E ele vai levando, hein. E vai chegando. Alex Teixeira. Para fazer e matar. Para fazer e matar o jogo. Alex Teixeira. Que beleza. Duas assistências do garoto, velho. Ele não estava no dia dele. Para fazer gol. Mas está ajudando o time aí, ó. Ele foi lá, infernizou do lado direito. O cara tentando roubar. Ele brigando. Limpou toda a jogada e falou. Alex Teixeira. Faz, velho. Faz. Duas assistências no jogo, hein. Ganhei mais um êxito ali. Quinze lançamentos de bola enfiada. Algo assim. Pode vir que ele está na raça. Ele está querendo o jogo, velho. Olha que beleza. Vai jogando fácil. Calma. Tahiri. Para trás. Para trás, filhão. Vem eu. Isso. Ah, não deu para ganhar. O cara é o dono do jogo, velho. Se não for o melhor em campo. Meteu caneta. Meteu toca. Duas assistências. Bola na trave. 9.3, ó. Acabou com o jogo. Não conseguiu fazer. Mas criou tudo ali para o time. Que beleza, hein. Os caras chutaram uma bola só. Pessoal, vamos avançar aqui para o último jogo. Olha só os objetivos. Estou dentro de alguns. Outros não. Vamos lá. Vamos avançar. Depois eu mostro no final aqui como que a gente está na liga. Também não estou querendo ver muito. Vamos terminar aqui as partidas da liga. Depois a gente vê. Vocês viram que o jogo do Barcelona é bem na sequência, né. E a gente está com um time bem próximo do titular. A gente não está com o Hulk, mas está com o Alex Teixeira, Soloviev. Todo time é praticamente titular. Então eu vou tentar jogar, fazer gol. Se possível, né. E pedir substituição. Porque a gente precisa estar inteiro para esse jogo de volta. Menino, vai tentando achar espaço. É difícil chegar na zaga dos caras ali, ó. Tocou bem. Avi Garcia. Segurou, mas deu certo. Passou o menino para fazer. Bateu, goleiro. Não tinha tanto ângulo assim. Ah, que passe é esse, velho. Vamos lá, cara. Vamos fazer. Boa. Vamos, Alex Teixeira. Calma. Vamos, filhão. É comigo. É comigo para fazer. O chute não sai, cara. Não sai o chute. Menino. Boa jogada. O passe para fazer o gol. Goleiro. Acho que foi o Ravi Garcia que chutou. Olha, que belo o passe. Nossa, o goleiro deu muita sorte, cara. A bola pegou meio que no meio das pernas dele e subiu, velho. Menino. Boa. Escapou bem. Vai para cima. Vai tentando achar a brecha. E agora? É para fazer, é para fazer, é para fazer. É ele. Estava na hora, cara. Conseguiu achar o espaço. Ele vai para cima. Ele é ousado. Está lá. Gol da raça, na qualidade, cara. Foi para cima. Encarou a marcação. Zaga dos caras totalmente lá atrás, velho. Totalmente. Puxou para um lado. Conseguiu ludibriar ali. Os caras se trombaram. Bateu. Que conseguiu mandar no canto ali, ó. No único espaço que tinha. Calma, Fernando. Calma. Isso. Vem trabalhando. Vem para o meio. Isso. Boa bola. Fernando, é menino. Ooooooh! Olha que belo passe E os caras vão chegando A marcação muito mal ajustada de cabeça Que defesa Que defesa Ah não, não patina assim Amarelo Tentei roubar de bola Preciso ganhar um êxito de cartões amarelos Que são 20 eu acho Se eu não estiver enganado com esse cartão É o sexto cartão Eu vou tentar ganhar isso aí Vou ter que ficar suspenso em algumas partidas da liga Para poder ganhar isso aí E também tem que ganhar êxito de carrinho Se eu não me engano eu tenho 20 carrinhos e são 30 Na maioria dos êxitos Do primeiro êxito de carrinho Falta 10, eu estou tentando acertar Por isso que eu dei um carrinho ali Porque eu não costumo dar carrinho na marcação Olha só, vem o Krasnodar chegando aí Pode ser perigoso A batida, Ludiguin, que defesa Vamos, tocou atrás, Canu O cara vai tocando O cara não está impedido, apesar de sair muito sozinho ali Boa, Luiz Neto, vamos Vamos, Fernando, boa, um passe Menino, Alex Teixeira Eu já pedi substituição, só estou esperando a bola sair Vamos, quem sabe, mais um ataque ainda Dá tempo de mais um ataque ainda Nossa mãe O juiz não dá falta, cara, quando é em cima de mim Impressionante Essa tesoura que o cara deu aí, velho Isso é falta Boa Vamos, menino Para cima deles Para cima deles Dá tempo do hat-trick ainda, velho Para cima deles Que dá tempo do hat-trick Que beleza Foi para cima, ameaçou uma pedalada ali Ameaçou de novo E aí, né Pãozinho com linguiça 31 gols da liga Pode sair Já fez a parte dele, cara Já deixou a marca Vamos simular o resto da partida Eu espero que o time também Não canse muito, né Para a gente ter um time para jogar Essa partida do Barcelona aqui Porque, né Não adianta só eu se poupar E chegar aqui e não ter time para jogar Tá, eu falei que ia mostrar para vocês Aqui no final a liga, né Essa partida do Barcelona Obviamente vai ficar para o próximo vídeo Olha só Na liga a gente está 3 pontos na frente O CSKA chegou Porque a gente tropeçou muito A gente está invicto A gente não perdeu A gente não tem 100% de aproveitamento Mas a gente está invicto Porque a gente ainda não perdeu A gente só tomou 4 gols A gente vai sobrando na liga O ataque não é o melhor Porque o CSKA faz muito gol também A gente está em segundo melhor Mas estamos ali na frente, ó 3 pontos na frente Certo, pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixem o like aí E já deixem o apoio Que no próximo vídeo A gente vai para cima do Barcelona, cara A gente tem que passar, mano A gente vai ter que tirar 3x0 Só isso A gente tem que fazer Virar um caldeirão Esse nosso campo aqui 3x0 no mínimo A gente tem que fazer Certo? É isso aí E até mais